Pesquisa, educação e conservação ambiental. Olha aí uma dica de passeio para quem está em Gramado, no Rio Grande do Sul, e que gosta de animais. O nosso repórter Rayan Quinelato está em um zoológico diferente. Rayan, bom dia para você. Conta para a gente, além de não ter jaulas, esse zoológico ainda cuida dos bichinhos e depois devolve para a natureza, é isso? É isso mesmo, Adriana. Adriana, bom dia para você e a todos que nos assistem aqui no Fala Brasil. Nós estamos no Gramado Zoo, um baita passeio aqui na Serra Gaúcha. Nós estamos na primeira etapa de visitação, que é esse grande viveiro para pelo menos 50 pássaros. Aqui em cima a gente já tem alguns tucanos já esperando para a alimentação. Ali, junto com um veterinário, tem uma arara canindé. Essa hora elas ficam bem agitadas porque é justamente a hora do trato. E tem bastante visitante aqui e eles, claro, aproveitam para tirar uma fotinha e é bem legal porque os animais passam bem pertinho das pessoas. Claro, a orientação é não encostar, mas eles se sentem bem e passam bem pertinho das pessoas. Até fazem uns rasantes, viu? Perto dos visitantes e o pessoal acaba se assustando também. Mas é bem tranquilo, eles estão bem acostumados com o fluxo de pessoas. E o Gramado Zoo aqui tem um papel bem importante, papel social, porque boa parte desses animais foram vítimas do tráfico de animais, que é o terceiro tráfico que mais movimenta o Brasil só atrás do tráfico de drogas e armas. Então, eles vêm para cá e os que podem voltar para o habitat natural voltam. E aqueles que já não estão mais acostumados, já não conseguiriam viver mais no habitat natural, acabam sendo encaminhados aqui para o Gramado Zoo, que é referência no país. E quem gosta muito, viu, são as crianças, mas os adultos também ficam fascinados. Volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Rean. Que bacana isso, né? Muito lindo mesmo, esse contato com a natureza.